A vítima de 29 anos não teve a identidade revelada. Ele sofreu uma tentativa de homicídio no bairro Brasília, em Altamira, no sudoeste paraense. Nessas imagens de câmera de segurança, mostram a vítima andando na calçada em direção ao Parques e Orlas. Nesse outro ângulo, é possível ver que ele já está retornando do local, mas dessa vez está correndo em direção às lojas de roupas que ficam nas proximidades. Algumas pessoas que passam pela via até se assustam com o barulho dos disparos. Veja novamente o momento em que a vítima chega e logo após sai correndo. Segundo informações do próprio homem baleado repassadas à polícia, ele estava fumando um cigarro quando teria chegado um suspeito ainda não identificado em uma bicicleta e efetuado diversos disparos de arma de fogo contra ele. A vítima conseguiu correr e foi em direção à Avenida João Coelho, onde foi acionado o socorro. Após o crime, o suspeito fugiu do local. Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve na rua, realizou os primeiros socorros e encaminhou ele até a unidade de pronto atendimento para receber atendimento médico. De acordo com a polícia, a vítima ainda repassou algumas características físicas do suspeito, que estava vestindo uma bermuda de cor vermelha e boné era moreno e alto. Com essas informações, os militares ainda fizeram diligências pelas proximidades na tentativa de localizar o atirador, mas até o momento ele não foi encontrado. Um inquérito foi aberto pela polícia civil que investiga o caso. Denúncias que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas de forma anônima ao 181 ou 190. Ainda não se sabe qual seria o autor dos disparos e nem a motivação da tentativa de homicídio.